E o Bahia já está em Muriaé, onde enfrenta o Tombense, nesta sexta-feira pela nona rodada da Série B do Brasileirão. A viagem foi longa. Primeiro, a delegação tricolor pegou um voo para o Rio de Janeiro e depois teve de encarar cinco horas de ônibus para Muriaé. Mas o esquadrão já está no palco do confronto desta sexta-feira contra o Tombense. Na cidade, o técnico Guto Ferreira ainda terá uma sessão de treino amanhã para fechar o time titular da partida. No ataque, deve permanecer o trio com Marco Antônio, Matheus Davó e Rildo, responsável por sete gols nos quatro jogos que disputaram juntos desde a lesão de Rodaíga. Fora da lista de relacionados, o atacante colombiano deve voltar ao time apenas na próxima rodada, contra o Criciúma, na Arena Fonte Nova. No meio de campo, o tricolor tem um retorno e uma baixa. Vice-líder em assistências para finalização na Série B, com 18 em sete jogos, Daniel cumpriu suspensão contra a Fonte Preta e vai jogar nesta sexta-feira. Já Rezende, que é o rei dos desarmes no campeonato, com 20 roubadas de bola em seis partidas, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da lista de relacionados. Para o lugar dele, Guto deve escolher Emerson Santos, que foi utilizado em sete dos oito jogos do tricolor nessa Série B. Na vice-liderança do campeonato, com 16 pontos, o Bahia pode até assumir a ponta da tabela nessa rodada. Para isso, o Cruzeiro precisa perder para o Criciúma fora de casa, também na sexta-feira. Mas o primeiro passo para recuperar a liderança passa por um triunfo contra o Tombense. A equipe mineira é comandada pelo técnico Bruno Pivete, ex-vitória, que fará agora seu terceiro jogo à frente do time, com a missão de tirar o clube da zona de rebaixamento. O Tombense é o lanterna do campeonato, mas só perdeu dois jogos, assim como o Bahia. O problema do Gavião Carcará é a falta de vitórias. Todos os pontos do time vieram por empates, que foram seis até agora. E se depender do esquadrão, o jejum da equipe mineira vai continuar. Somos maiores da Série B, então temos que ter a obrigação de ganhar todo o jogo. Então, não tem como acomodar e eu acho que esse é o foco até o final do campeonato.